Música Bem com cheiro Esse um belo pequenininho Bem com cheiro Sabura de nossa terra Bem com cheiro Esse paraíso de crecheu Que nos porta canta com amor Nas seus versos imortais criou Que em cá com cheiro Que a com cheiro Que a confiou Bem com cheiro Esse um belo pequenininho Bem com cheiro Sabura de nossa terra Bem com cheiro Esse paraíso de crecheu Que nos porta canta com amor Nas seus versos imortais criou Que em cá com cheiro Cá com cheiro Cá com cheiro Bem desfruta amor a peça Esse povo franco sem igual E nunca tem riqueza Nunca tenho Nunca tendi a mar Mas não tenho Esse paz de Deus E não tem Nunca tende a mar Que nos porta canta com amor E nunca tende a mar Que nos porta canta com amor E não tem riqueza Nunca tendo Nunca tendi a mar Mas não tem Essa paz de Deus Que nos porta canta com amor Que nos porta canta com amor E não tem riqueza Que nos porta canta com amor E não tem riqueza Que nos porta canta com amor E não tem riqueza Que nos porta canta com amor E não tem riqueza Que nos porta canta com amor E não tem riqueza Que nos porta canta com amor E não tem riqueza E não tem riqueza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL